Passarinho 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 Mas quando toca, ninguém fica parado É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado Obrigado